Começa agora mais uma edição do Falando da Libras. Hoje vamos trazer para vocês as leis municipais que foram aprovadas pela Câmara Municipal de Campo Grande, que promovem a acessibilidade às pessoas surdas. Essas normas garantem e ampliam o direito do uso da Libras, já previsto na Lei Federal 10.436 de 2002 e no Decreto Legislativo 5.626 de 2005. Em Campo Grande, na vanguarda do processo de reconhecimento linguístico que se intensificava na década de 90, a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 2.997, ainda em 1993, que dispõe sobre o reconhecimento oficial no município de Campo Grande com meio de comunicação objetiva e de uso corrente à língua gestual, codificada na língua brasileira de sinais, a Libras. Na sequência de legislações para garantias de direitos do uso da Libras, houve um grande movimento nacional e estadual na área da inclusão. Em Campo Grande, novas leis foram reivindicadas pela comunidade surda. E vamos apresentar algumas para vocês. Lei nº 5.206 de 2013, sobre a inserção do intérprete da Libras em todos os eventos públicos oficiais realizados pelo Executivo em Campo Grande. Em 2016, essa legislação foi alterada pela Lei nº 5.686, prevendo inserção do intérprete de Libras nas UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. Resolução nº 1.174 de 2013, institui a disponibilização de intérprete de Libras na Câmara Municipal, prevendo essa participação nas sessões ordinárias. Lei nº 6.341 de 2019, autoriza a criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande, ACMIL, para as pessoas surdas ou deficiente auditiva. Lei nº 6.647 de 2021, dispõe sobre a inclusão do Programa Língua Brasileira de Sinais, Libras, nos componentes curriculares das escolas da Rede Municipal de Ensino, REMI. Lei nº 6.667 de 2021, institui no município de Campo Grande, o Dia Municipal do Tradutor-Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Libras, a ser comemorado em 30 de setembro. Lei nº 6.952 de 2022, altera a lei anterior e dispõe sobre a garantia da acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e ou visual vítima de violência doméstica e familiar. Lei nº 6.974 de 2022, dispõe sobre o Programa Empresa Amiga do Surdo, em Campo Grande. Resolução nº 1.372 de 2023, institui a Medalha Legislativa José Ipiranga de Aquino, no município de Campo Grande. Lei nº 7.127 de 2023, dispõe sobre a capacitação em Libras, como critério de classificação em concursos e processos seletivos em Campo Grande. Lei complementar nº 527 de 2024, garante a presença de tradutor-intérprete de Libras em maternidades e salas de parto. Lembramos ainda que o mês de setembro é especial para a comunidade surda. No dia 21 a 26, acontece a Semana Internacional dos Surdos. No dia 23, é celebrado o Dia Internacional da Língua de Sinais. No dia 26, é o Dia Nacional do Surdo. Já no dia 30 de setembro, a comemoração é do Dia Internacional do Surdo e Dia Internacional do Profissional Tradutor e Intérprete. Estas são algumas das datas importantes e também leis municipais relacionadas a Libras, que reforçam a importância de ampliar a inclusão em nossa sociedade. Antes de encerrar, vamos ensinar cinco sinais. Surdo Vereador Câmara Municipal Lei Obrigada 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 Amém Legenda Adriana Zanotto